Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês Beleza galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vídeo de Free Fire Então eu vou tá gastando hoje galera alguns diamantes aqui na minha conta E cara, tô muito feliz porque eu vou deixar a conta um pouco gemada né Eu vou tá com uns itens legais e a conta já tá com algumas coisas bem tops assim Porém, a maioria das coisas que tem aqui não é de cash né, é tudo que eu ganho em evento Essa máscara da Caveira eu já comprei faz muito tempo, eu botei diamante já, mas faz muito tempo que eu comprei ela Então galera, a conta não tá tão gemada assim, porém a gente vai comprar algumas coisas hoje aqui na conta né Tô até mirolando aqui E galera, mais uma coisa, se você for novo cara, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal Tá bom? Porque se o canal aqui bater 50 mil seguidores né, 50 mil inscritos até final do ano Eu vou tá sorteando alguns itens aqui no Free Fire, inclusive a máscara da Caveira pra vocês Então é muito importante você tá se inscrevendo aqui no canal, beleza? Então vamos para o que interessa tá? Beleza galera, aqui 1.463 diamantes Eu já tenho algumas coisas planejadas pra comprar Que tá aqui na loja, olha só galera, no especial diário Tem essa roupa aqui ó Que é a Teacher Masculino Acho que é Techwear Não, Teacher, eu tô viajando Techwear Masculino Camisa Tá 479 diamantes Se eu comprasse ela no preço original mesmo, sem a promoção Seria 799 Querem ver galera? É realmente 799 Aqui ó Tão vendo ó 799 sem a promoção Então vou fazer o que cara? Eu vou comprar na promoção Esse moletom, essa jaqueta aqui, nessa camisa Então Eu vou comprar ela aqui galera E vai sobrar alguns diamantes ainda, beleza? Vamos lá galera, vamos comprar aqui Opa, daí sim hein galera O personagem vai ficar Top demais Vou até equipar já Ó, eu tô com essa camisa aqui Eu não tava mais curtindo usar muito ela Porque ela é muito chamativa E cara, essa jaqueta ficou bem Top, olha só galera Com esse tênis ainda combinou bastante Eu achei pelo menos E temos ainda galera 900 Dima Cara, eu sempre queria comprar Cadê cara? Eu não sei cara Eu queria comprar uma mochila Porém não sei se vai valer a pena comprar Então, deixa eu ver aqui Cadê a mochila? Moda coleção Ó, quase pausei o vídeo aqui Coleção Aqui tem essas mochilas ó 499 custa essa mochila Porém não sei se vai valer a pena comprar Se eu comprar vai sobrar 400 e pouco ainda Aí vou poder comprar mais algumas coisas Tem o gatinho pra comprar galera Mas eu não tô muito afim de comprar Eu não sei Tem aqui galera também Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Aqui no especial diário Tem essas duas caixas aqui pra comprar Só não sei se vai valer a pena comprar Talvez eu compre Mas Só deixa eu ó É muito caro cara Deixa eu ver 5 caixinhas já dá 100 diamantes Então É difícil também ganhar Então acho que vale mesmo a pena É comprar A mochila ali Por que Caro tá caro né galera Mas Vai valer a pena Porque Se comparar o preço das caixas Que eu queria comprar Não vale a pena Então eu vou comprar Esse aqui que vale mais a pena Do que comprar uma caixa E tem todas essas mochilas aqui né Só que o que eu acho mais top É essa aqui Tem as mais baratinhas Que é do panda Mas essa aqui eu acho top demais Então eu vou comprar essa aqui Dragão bonito Beleza Vamos comprar aqui Já troquei meu nick também galera Beleza Comprei E ainda sobrou uns dimas galera Ainda sobrou uns dimas Deixa eu botar a coleção ali E eu vou usar praticamente Esse Esse kit aqui galera Eu vou usar esse kit aqui No meu personagem E olha que top Só a mochila Agora sim hein Então Tem 400 dimas ainda cara Eu poderia muito bem Comprar O gatinho né Deixa eu ver aqui Só que eu não tô afim de comprar Cara O mascote Sei lá Eu não curti muito Esse negócio do mascote Andar do lado do personagem Mas Vamos ver aqui Posso comprar algumas coisas Aqui ainda ó Eu poderia comprar Mas sei lá cara Será que eu compro Será que eu não compro Tem também no especial diário Eu poderia ainda comprar A caixa né Porém deixa eu ver Quanto eu iria gastar 140 Seriam 10 caixas 20 caixas Dariam 280 Ainda sobraria Dima Essa aqui é mais carinha né Porque eu achei mais top Aqui também Que daria pra comprar 20 caixas Também estaria bom Ainda sobraria Dima Porém cara Porém Não sei qual Eu vou comprar Só vou ver uma coisa Aqui com o meu irmão Galera Pra ver qual ele acha Mais top Comprar E eu já volto aqui Com o vídeo pra vocês Beleza Voltei aqui galera Então Eu decidi aqui Eu vou comprar Galera Essa caixa Aqui da AK Especial diário Galera Tem essa caixa Da AK Aqui Eu vou comprar Essa caixa Então Vai dar pra comprar 10 caixas Eu não quero abrir agora Tenho 345 Dima Vou comprar Mais 10 caixas Opa Tá bugando aqui Mais 140 Beleza Se eu comprasse mais E ainda sobrar Dima Será que eu compro 20 ou 30 caixas 30 caixas Pra tentar a sorte É Mais 20 Eu vou comprar 30 caixas Galera Porque vai que né Sobrou 65 Dima Sei galera Poderia mandar um presente Pro meu irmão também Ou comprar 3 caixas Essa aqui Deixa eu ver Compre 3 caixas Comprar 3 caixas Dessa É Já era Vai a sorte Beleza Beleza cara Vou comprar 3 caixas Essa aqui Opa 3 não 10 não 3 né 3 caixas Vai sobrar 5 diamantes Na conta ainda Então vou comprar aqui Beleza cara Eu vou tentar a sorte Algum vídeo aí Hoje galera Esse vídeo é gastando Os diamantes Gastei todos os meus diamantes Praticamente Só que as caixas Eu gosto de fazer Vídeos separados Abrindo Então continue Assistindo os vídeos Aqui do canal Que em breve Vai sair Abrindo essas caixas Aqui no canal E galera Comprei Opa top aqui Mochila top Agora a conta Tá full zona Show de bola Espero que tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui Até a próxima galera Valeu Falows E fui Valeu